Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no auditório do Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Osasco. E aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para aderirmos a sessão solene em autógrafo de título de cidadão osasquense ao senhor Antônio Grandas, atendendo ao discurso no edital de convocação número 26 de 2017 e ao decreto legislativo número 23 de 2007, de autoria da vereadora doutora Régia Maria Golguer Sarmento, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos desta cerimônia, o nobre vereador presidente da Câmara Municipal de Osasco, o doutor Elisandro Lindozo. Convidamos para secretariar os trabalhos a nobre vereadora, segunda secretária da Câmara Municipal de Osasco, e autora proponente, doutora Régia Maria Golguer Sarmento. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes personalidades. Senhor Antônio Dantas, o homenageado. Professora Estela Santos Graciani, do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC-SP. Senhora Mônica Veloso, vice-presidente do Sindimetal, Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Senhor Cristiano Carvalho, presidente da ONG Hot Stop. Senhor Márcio Silva, representado dos Conselhos Tutelares de Osasco. Agradecemos a presença dos senhores vereadores. Senhora Sônia Rainho, vereadora da 9ª e 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco, coordenadora da Mulher e Igualdade Racial de Osasco por sete anos. Senhor Carlos Aparício Clemente, diretor do Sindimetal, Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Vereador da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Agradecemos em nome da Câmara Municipal de Osasco a presença das seguintes personalidades. Senhora Lorene Malagueta, esposa do vereador e presidente Doutor Lindoso. Senhor Noel Sarmento, esposa da vereadora Doutor da Régia. Os familiares do homenageado. Senhora Érica da Cunha Pereira Dantas, esposa do homenageado. As filhas do homenageado. Beatriz Pereira Dantas e Bruna Pereira Dantas. Ele manda o homenageado. Senhora Maria de Lourdes Dantas. A sobra do homenageado. A senhora Anilda da Cunha Pereira. E a cunhada do homenageado. Senhora Maria Aparecida da Silva Dantas. Agradecemos também em nome da Câmara Municipal de Osasco a presença das seguintes personalidades. Senhor Marcos Miguel da Silva, presidente do Instituto de Vé. Senhor Edson Bertou, diretor do SimComércio. Representando o senhor José Pereira Neto, presidente do SimComércio, Sindicato do Comércio Marigista de Osasco e região. Senhora Gilma Roçafá, presidente da Associação Camila. E o senhor Cícero de Grave, diretor do CEF, Centro de Educação, Estudos e Pesquisas. Agradecemos também aos amigos aqui presentes e façamos uma saudação a todos os anunciados. E nesse momento, para a abertura oficial dos trabalhos, convidamos o senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, o doutor Elisandro Lindosco. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou com muita alegria, satisfação que eu venho aqui participar. E já inicio dizendo que é mais do que merecido essa homenagem para o Dantas. Eu gostaria que todos sintam-se como se estivessem aqui na mesa diretora conosco. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Melhorou. Melhorou, Elis. Obrigado. Convido a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, logo em seguida, o hino da nossa querida cidade de Osasco. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Que nós, radas, unidos, mil sonhos, restaremos no sul do querer, como um homem em vitória nos tempos, faz o hoje feliz florescer. É o sasso cantando a história, as glórias e o povo em ação, o movimento dos autonomistas, e fomos que a vista dá no coração, o sasso nos assomilha, na América do Sul, foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou, no céu azul, Osasco, Osasco brilha, os corações do ouvir, No trabalho, no esporte, a semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil. No trabalho, no esporte, a semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil. Que nós, radas, fulturas e raças se mataram no mesmo pé, e do sonho se fez a cidade, que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, passão da vitória, nos sim sobre o não. Osasco, osasco brilha, na América do Sul, foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou, no céu azul. Osasco, osasco brilha, nos corações do ouvir, no trabalho, no esporte, a semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil. O trabalho, no esporte, a semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil. Solicito a senhora secretária, a senhora doutora Regia, que proceda a leitura do edital de convocação, número 26 de 2017, do decreto legislativo 23, também de 2017, das correspondências recebidas. Edital de convocação, número 26 de 2017. Em 2017, Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, resolvo convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene de outorga de título de cidadão asasquense ao senhor Antônio Dantas, a realizar-se no dia 24 de novembro de 2017, às 19h30, no auditório do Centro de Formação dos Profissionais de Educação de Osasco, situado na Avenida Marechal Rondon, 261, Centro, Osasco, atendendo ao decreto legislativo 23 de 2017, de autoria da vereadora Régia Maria Gouveia Sarmento, Câmara Municipal de Osasco, 9 de novembro de 2017, doutor Elisandro Lindoso, presidente. Decreto Legislativo 23 de 2017. Elisandro Márcio da Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do estado de São Paulo, nos termos do artigo 17 do inciso VI da Resolução 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado, em 31 de outubro de 2017, na conformidade com o projeto de decreto legislativo 28 de 2017, de autoria da nobre vereadora Régia Maria Gouveia Sarmento, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Disponho sobre a concessão de título de cidadão asasquense ao senhor Antônio Dantas e da outras providências. Artigo 1. Fica concedido o título de cidadão asasquense ao ilustríssimo senhor Antônio Dantas pela história de dedicação em defesa do sistema de garantia de direitos preconizado pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente e dos Direitos Humanos. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene a ser convocada futuramente pelo Presidente da Câmara de Osasco para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrou em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, Tiradentes, 31 de outubro de 2017. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor Presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de outorga do título de cidadão asasquense ao senhor Antônio Dantas, no dia 24 de novembro, conforme decreto legislativo 23 de 2017, proposta pela vereadora Régia Maria Govêa Sarmento. No entanto, não poderei estar presente devido a compromisso assumido anteriormente. Aproveito para saudar todos os participantes da sessão solene cordialmente, vereador Rogério Santos. Osasco, 24 de novembro de 2017. Com meu cordial cumprimento, agradeço o honroso convite para participar da sessão solene de outorga de título de cidadão asasquense ao senhor Antônio Dantas. Devido a compromissos assumidos anteriormente, fico impossibilitado de comparecer a este grandioso evento. Parabéns à vereadora doutora Régia pela iniciativa e a todos os vereadores pela aprovação, pois estou certo de que o homenageado faz jus ao título. Atenciosamente, deputado federal Valmir Prasidéri. Excelentíssima vereadora doutora Régia Maria Govêa Sarmento. Venho, por meio dessa nota, registrar minha satisfação ao receber o convite para a sessão solene que otorgará o título de cidadão asasquense ao estimado amigo Antônio Dantas. Apesar de não poder estar presente, acredito ser de extremo valor a referida sessão para nossa cidade, ressaltando o comprometimento, dedicação e serviços prestados pelo homenageado com os direitos das crianças e adolescentes, em especial em um momento de dificuldade para o país. Aproveito a oportunidade para parizar Vossa Excelência pela iniciativa e o trabalho que exerce na Câmara Municipal de Vereadores de Osasco, sempre dialogando com o sagrado interesse público, sempre visando a construção de uma sociedade mais democrática. Respeitosamente, meus cordiais cumprimentos, Emílio Pereira de Souza, ex-prefeito de Osasco. São essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Antes de passar para o vídeo, eu queria dar uma saudação para a senhora Luísa Carvalho, que é assessora, representando o deputado estadual Marcos Martins. Convido a todos agora para assistiremos ao vídeo. Quero parabenizar a vereadora Regia por essa iniciativa de conceder esse título de cidadão osasquense ao companheiro Dantas. Sem dúvida nenhuma, um título mais do que merecido. O Dantas sempre se notabilizou pelo trabalho junto à criança e adolescente, não só na cidade de Osasco, mas também no país, com as importantes participações que ele tem em Brasília. E, portanto, o Dantas é uma pessoa qualificada para isso. É uma pessoa que se preparou para exercer essa atividade e isso faz dele uma pessoa muito merecedora desse título e, mais uma vez, eu quero parabenizar a vereadora Regia por essa iniciativa. Eu conheci o Dantas quando militava nos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região. Ele foi um dirigente do nosso sindicato, contribuiu muito para as lutas da nossa categoria, especialmente aquela que estava voltada para o protagonismo da juventude. O companheiro Dantas é uma pessoa que se destacou no combate à erradicação do trabalho infantil a nível de Brasil, fora dele também, dentro da nossa central força sindical, nos fóruns nacionais, no Conanda. E ele fez disso mais do que um trabalho, uma missão de vida. E contribuiu muito para que o Brasil chegasse a políticas públicas que fortalecessem esse trabalho importantíssimo que é fazer com que as nossas crianças tenham um futuro, um processo de educação acima de tudo. O Dantas teve um papel histórico no sindicato dos metalúrgicos em relação a dois grandes temas que o sindicato tem trabalhado nos últimos anos. Ele chegou no sindicato como um dirigente que veio trabalhando porta de fábrica, veio trabalhando o nosso dia a dia, que é a luta por salário, luta por condições de trabalho. Mas ele foi muito além dessa discussão que a maioria dos dirigentes sindicais fazem. E teve um papel muito importante que foi olhar, a partir do sindicato, a questão da criança, do adolescente, das pessoas em situação de risco aqui na cidade, inicialmente na cidade. E depois ele vai ter esse olhar nacional. Ele veio, logicamente, de ter sido operário em fábricas, em trabalhos bastante diferenciados. E quando chegou no Conselho Municipal, ele fez a diferença pela capacidade, pela atividade, pelo compromisso político em relação à infância e adolescência de Osasco. E não só de lá, como também de todo o estado de São Paulo e de todo o país. Então, eu conheci o Dantas, ele estava no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ele estava pensando a gestão para Osasco. Como Osasco poderia ser uma referência no campo nacional da luta dos direitos humanos da Criança e do Adolescente. E uma diferença que eu avalio, que foi ínfa no Brasil, foi justamente o processo de construção participativa das conferências, da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. E logo depois, a ideia da conferência integrada entre assistência social e a Conferência da Criança e do Adolescente. Então, ali era algo novo que estava se desenhando no Brasil. Aí a gente vê que tem um monte de pessoas que recebem um título, às vezes por vaidade de algumas de companheiros e tal. E nasceu aqui uma proposta de que o Dantas recebesse o título de cidadão dos asquenses, se tornasse cidadão dos asquenses. Aliás, eu acho que ele já é há muito tempo, porque não é o título que faz a pessoa trabalhar, é o compromisso dela. Eu acho que ele merece esse título, mais do que merece. Ele, e tenho certeza que ele vai se sentir, vai gostar de se ver de novo, a gente chamando ele de cidadão osasquense. A gente não chamava ele de cidadão osasquense, não, a gente chamava de um monte de outras coisas. Mas carinhosamente, ele era o Dantas, o Dantas pra cá, o Dantas foi lá, o Dantas pra cá, o Dantas foi lá. Era uma festa, era uma caminhada, era uma reunião. Ele sempre se doou. O CMDCA antes do Dantas e depois do Dantas. Depois do Dantas, eu digo, onde beneficiou várias instituições. Foram as instituições que estavam invisíveis e aí, com a chegada do Dantas lá, com a prática da legislação, com tudo colocando em prática ali a legislação que o fundo municipal precisava, tornou visível vários projetos, vários projetos e benefícios em prol da criança e do adolescente na cidade de Osasco. E falar do Dantas é muito fácil pra mim. Conheço o Dantas na militância dos direitos humanos há muitos anos. Uma pessoa magnífica, um lutador pelas causas sociais. É assim, um guerreiro, um cara super íntegro, um cara que dispensa até comentários, porque realmente o Dantas, ter esse convívio com o Dantas, ter a oportunidade, o prazer de trabalhar, conviver e aprender com o Dantas, pra mim é um prazer imenso, porque é uma pessoa que só agrega, só atrai coisas boas, militante incansável dos direitos humanos, um cara muito humano, um cara fora de série. Antônio Dantas, um grande companheiro, militante dos direitos humanos, que representou o MNDH junto ao Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, companheiro que foi presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e também foi vice-presidente do Conselho Nacional de São Paulo, o CONDEP. É com imenso prazer que eu venho aqui, me dirijo ao Dantas, parabenizando por este reconhecimento do município de Osasco, a essa grande pessoa que é você, Dantas. E Osasco está de parabéns por esse reconhecimento, assim como você e toda a sua família. É militante dos direitos humanos como você que o Brasil precisa pra que a gente tenha mais direitos humanos no país e pra que a gente tenha ainda mais democracia. Querido amigo Dantas, queria te dar os parabéns a você e a professora Regia por essa iniciativa tão louvada. Acompanhe o seu trabalho já há vários anos e veja o quanto você se dedicou a esse trabalho com a nossa juventude. Crianças, adolescentes, e quanta diferença você fez na vida de cada um deles. Então, um grande abraço meu e tenho certeza de que de todo Osasco. Venho hoje falar do meu tio, falar do quanto ele é importante para a nossa família, como exemplo, como incentivo para nós. Eu vou falar que na minha família, junto com os meus primos, na nossa faixa etária, crescemos, amadurecemos, passamos da nossa fase de adolescência para a fase madura de adultos, espelhando-se na carreira do meu tio, onde podemos aprender com ele, podemos enxergar o quão longe ele chegou na sua carreira com o seu esforço. Meu padrinho veio quando era jovem para cá, aí se criou raiz aqui, eu já nasci aqui, entendeu? Ele sempre foi um exemplo para mim, desde pequeno eu vejo ele, que ele sempre foi engajado nos estudos, sempre muito ético e determinado, que passou por grandes provações para chegar onde ele chegou hoje. Ele é um grande exemplo para mim, como pessoa e como um grande estudioso que ele é. sempre aprendendo mais e isso eu levo para a minha vida, para sempre. E o Dantas para mim é como se ele fosse um pai. Eu cresci junto com ele, ele me criou praticamente junto com a minha mãe e ele é muito importante para mim. Ele é uma pessoa muito determinada e é uma pessoa que quer seguir os caminhos, é um espelho. O Dantas, o meu irmão, ele é uma pessoa assim, eu sou grata por ele ser meu irmão. Nós vinhamos de uma cidade bem distante do Pernambuco, um sertão mesmo. A gente passou bastante dificuldade, nós eramos em seis. O tempo voltasse, eu gostaria de ser uma criança, igual que ele já era, de ser responsável. Ele era responsável e continua sendo responsável. Eu gostaria de ser uma criança. O meu irmão para mim é um ídolo, que diz assim, nossa, entre todos, não que todos não são, mas ele foi um exemplo, desde criança e até hoje. Sou filha de Zahra, a rainha da Jesus e Francisco Dantas, de Góis. Sou irmão do Antônio Dantas, somos seis irmãos, moramos na cidade, nascemos na cidade de São José da Monte, Pernambuco. Tivemos uma vida muito difícil, lá no interior, bem no Cariri do Pernambuco. De lá para cá, a gente mudou para a cidade do Ceará, onde passamos nossa adolescência lá. Tivemos uma vida muito difícil também. Daí a gente mudou para aqui, para São Paulo, há uns 20 anos atrás. Começou a nossa luta aqui em Osasco. Oi, eu sou a Bruna, tenho nove anos, sou filha de Antônio Dantas. e ele é um homem muito ocupado, muito orgulhoso, muito teimoso. Ele é um homem muito desencadrão. Ele fica brincando, muito. Ele fica fazendo as besteiras. E o meu pai, para mim, é a minha base, é a minha estrutura, é quem me ajuda quando eu preciso, quem me incentiva, é uma pessoa que eu sempre posso contar e ele realmente é maravilhoso. É um exemplo de pai. Todos temos defeitos, mas até nos defeitos, às vezes, parece que ele acerta. viver com ele é é viver numa roda gigante. Toda hora você tem uma emoção nova. Toda hora você tem uma emoção nova, porque ele se dedica demais, e talvez pelos sonhos dele, pelos ideais dele, por ele sempre querer o melhor, de acreditar em algo melhor. Porque eu lembro que quando nós namorávamos, ele falava para mim assim, a única forma de mudar a nossa vida é estudando. Eu não conheço outro jeito a não ser estudar. Então, me se dedicava muito. E por ele ser mais velho que eu, então ele era mais centrado que eu. Tanto é que nós dois, nós chamamos de filha e filho. Porque eu falo para ele que nós nos cuidamos. Não apenas como marido e mulher, mas nós cuidamos de tudo. muito junto, né? Então, é um desafio bom, gostoso, mas assim, e que no mesmo tempo tem um preço alto. mas aí eu quis acompanhar de perto, junto com ele, né? E aí eu vi como a vida, né? Das nossas crianças osasquenses, e os nossos jovens, os nossos adolescentes, começaram a tomar uma forma diferente, né? Hoje as nossas crianças e adolescentes de Osascais, elas têm voz, as pessoas as respeitam, né? Nós, como os adultos, muitas das vezes a gente quer um futuro melhor, mas não fazemos nada para mudar esse presente tão arduoso, né? E ele não, ele não... Convido a nobre vereadora, professora doutora Regia Maria Gouveia Sarmento, autora da propositura, a fazer uso da palavra. Enquanto ela se desloca, eu gostaria de saudar a senhora Francisca Cláudia Dantas Neto e o senhor João Maria de Souza, que, respectivamente, é a irmã e cunhada do homenageado. Boa noite a todos. É uma grande honra e uma felicidade estar aqui para homenagear o meu companheiro Antônio Dantas. Ultimamente, eu até nem reparava muito nisso, né? Nessa questão de quem era homenageado nessa cidade e a distribuição desses títulos de cidadão osasquense até chegar na Câmara. E lá eu tenho visto algumas homenagens, assim, bem complicadas, né? Então, eu acho que, como eu disse a minha amiga Sônia Rainha, a gente tem que honrar a quem é merecedor. E, nesse sentido, o companheiro e amigo Dantas é merecedor demais. Demais, demais. Ele, com essa luta, que já vem há muitos anos, a irmã dele falou até em 20 anos que mudou para cá, ele mudou bem antes. porque ele está aqui lutando por isso faz muito tempo. E a nossa história, um pouco, vai se cruzando nessa defesa dos direitos humanos, na defesa da criança e do adolescente, né? Desde a questão do conselho do CMDCA, a própria criação do conselho, depois a criação dos conselhos tutelares, né? Então, a gente está sempre nessa luta e em várias outras frentes. Onde tem gente oprimida, pobre, gente em situação de vulnerabilidade, sempre eu encontro com o companheiro Dantas nesses momentos. Então, a nossa história é muito parecida. E até eu entendo a filha que fala assim, poxa, que saudade de ter esse pai lá em casa. Porque a minha reclama também. A minha fala isso também. Mãe, você podia ser pais presente. Mãe, mas ela está sempre junto e eu tenho certeza que ela sente muito orgulho de mim, assim como as filhas sentem o orgulho imenso do Dantas. E assim, acho que mais pessoas vão falar sobre o Dantas. E eu estou extremamente emocionada, né? Hoje, porque assim, tudo que fala sobre criança e adolescente e todos que pensam um futuro melhor, um comprometimento para este nicho da sociedade, este grupo da sociedade, tem o meu respeito. Então, me emociona muito porque eu sou muito esperançosa, assim como o Dantas. Eu acredito que a educação transforma as pessoas e que só a educação transforma. E a gente tem que começar sim, com a nossa criança e com o nosso adolescente. Não adianta a gente querer, depois de adulto, transformar e modificar. Então, nós temos que começar com as crianças mesmo. E isso o Dantas faz direitinho e faz muito bem. O comprometimento dele muitas vezes me emociona. E a agarra e a dedicação e a luta para ter um mundo melhor para nossas crianças e adolescentes. Então, esse é um compromisso que ele tem em demasia e eu tenho também. Então, fico muito feliz de ser a portadora e de dar esse justo título porque o Dantas, como disse a Sônia, há muito tempo já é cidadão osasquense. Só faltava a confirmação disso que se faz através desse título hoje. Então, parabéns, Dantas, meu amigo, que você é um grande cidadão dessa cidade. Muito obrigada. Convido agora a nossa amiga, vice-presidente do Sindimental, Mônica Veloso, ou fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da Câmara, doutor Lindozo, vereadora Régia, aos demais companheiros, a companheira da nossa mesa aqui, aos companheiros, aos senhores, aos senhores, à família do Dantas, especialmente ao meu companheiro Dantas, que é um amigo muito querido. Estou aqui hoje também muito... Estou emocionada e estou muito orgulhosa, Dantas, porque eu conheço a sua trajetória como o Jodanias, o Clemente, a Gonçalo, que estão aqui sentados, comigo, o Walter, que está aí também. somos todos da mesma casa. Márcio, nós vivemos de uma vida operária e, como operários, buscando fazer a luta, o Dantas se identificou com essa luta da infância, da juventude, da criança. Hoje, o Brasil tem leis importantes, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a Convenção 138 que fala sobre a erradicação do trabalho infantil, as piores formas de trabalho infantil. Todas essas convenções, esses instrumentos passaram e tiveram a contribuição do companheiro Dantas, da luta do companheiro Dantas como militante. Ele levando o exemplo daquilo que a gente tentava fazer aqui em Osasco, reproduzir isso nesses fóruns, nacional, como ele fez as representações a nível sindical e, depois, nas lutas sociais que ele travou. E eu acho que toda essa trajetória de vida do Dantas colaborou para que ele se tornasse reconhecidamente no país uma sumidade, um assunto da infância e da adolescência, uma pessoa que tem o tratamento de olhar para a juventude brasileira, para a juventude osasquense. E aí, com essas ferramentas todas, o Dantas se tornou aqui mais que um militante, um representante dessa causa diante do CMDCA. E eu acho que uma das companheiras do vídeo fala isso e eu também acredito nessa mesma coisa. havia um CMDCA antes do Dantas e depois do Dantas. Porque as instituições aqui na cidade puderam não só participar dos processos, mas ser capacitada por isso. Então, aquilo que foi implantado ali e, obviamente, ele não fez isso sozinho, ele fez com equipe, fez com as pessoas, porque é o jeito do Dantas trabalhar, ele é o cara que trabalha em equipe, ele sabia que a gente precisava dessa formação, dessa capacitação para que o recurso público, de fato, pudesse chegar até as entidades e, de fato, pudesse fazer a mudança e a transformação na comunidade. Então, Dantas, o seu trabalho fez por muitas pessoas. Às vezes, a ausência que, infelizmente, o trabalho da gente causa na família e a gente sabe o quanto que isso, de fato, a Érica está certa, tem sacrifícios, mas são sacrifícios que também constroem um legado, um legado não só de luta, mas também de um resultado, de mudança de vida de muitas pessoas. Então, eu acho que reconhecer esse trabalho seu é mais do que louvado, eu parabenizo a Régia, porque ela tem essa sensibilidade, é uma vereadora que tem o olhar para as causas sociais, para os direitos humanos e eu tinha certeza absoluta que não olhar para o Dantas seria um sacrilégio, né? A gente olhar, fazer o olhar e, de fato, dar o reconhecimento a cidadãos e cidadãs que, independente de onde eles vêm, eles dedicam a sua vida para mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que o título, ele é merecedor por isso, porque ele não mudou só a vida do Dantas. a transformação da vida do Dantas, ele usou para transformar a vida das pessoas e, por isso, esse título não é merecido, ele é justo. Você está recebendo um título muito justo. E agora, eu sou o Sasquês de nascimento e a gente tinha uma brincadeira, hoje, o pessoal não está aqui, Dantas, mas eu queria deixar aqui também uma mensagem da Valclésia, da Maria José, do Niltinho, do William, do Salles, que estão todos hoje reunidos lá no Sindicato dos Têxteis, está havendo eleição lá do Sindicato da Val, hoje tem virada cultural no Eremim à noite, agora às 22, e por isso eles não estão aqui. Mas te mandaram um abraço, que o Dantas fez parte de um coletivo de jovens e a gente tinha uma brincadeira entre nós que a gente chamava de Beirinha, Beirinha para cá, Beirinha para lá, era um jeito carinhoso de nos tratarmos. Então, eu quero te parabenizar dizendo a você, companheiro Dantas Beirinha, que eu estou muito orgulhosa do seu caminho, do caminho que você trilhou, e eu quero não só brindar isso hoje, com essa homenagem a você, mas te cobrar também um baião de dois, estou cobrando algum público aqui, um baião que tu me deve, faz um baião muito bom, então está me devendo esse baião, e eu espero poder ainda trilhar muitos caminhos junto com você, Dantas, a gente tem muita coisa para fazer ainda pela nossa cidade, pelo nosso país, ainda para as nossas crianças e nossos adolescentes, parabéns, parabéns, Réja, parabéns, convido agora a professora doutora Estela Centros, professora da PUC São Paulo, do Condé, a palavra de sua professora. Boa noite a todos e a todas, é uma imensa alegria que nessa noite nós estamos comemorando essa inusitada, grandiosa, profícua a ação em relação ao companheiro tantas, que tantas e tantas vezes tem elevado não só o nome de Osasco para o Brasil, como também efetivado uma missão em relação à infância e adolescência desta cidade, deste estado e deste país. essa é uma honra ter um colega de luta, um colega esperançoso, que acredita na mudança e na transformação efetiva e concretiza esse sonho concreto vivido com esse compromisso político, com esse compromisso audacioso que ele traz para todos nós. Eu tenho a impressão que Osasco te recebeu de braços abertos, aqui você está fazendo a sua vida e tenho certeza tanta que essa vida não terminará assim, irá para São Paulo, irá para o Brasil, para a América Latina e, quiçá, para um mundo melhor, cheio de poesia, cheio de compromisso político com a infância e do adolescente. Então, nessa noite, eu quero te parabenizar, sei da sua história, compartilho dela e estou muito honrada nessa noite de estar aqui representando a minha universidade, a Pontifício Universidade Católica, que traz também o seu abraço, o seu compromisso para, quiçá, você possa também frequentar lá, lá nós, não só os conselhos, mas também um dia estar lá conosco para concretizar a vida de tantos e tantos brasileiros que precisam de pessoas honradas, direitas, cidadãs, como você. Muito obrigado por você existir e ser amigo de todos nós, não só daqui, de Osasco, como também da cidade de São Paulo. Muito obrigado. convido agora o nosso amigo Cristiano Carvalho, que é presidente da Box Top. Bom dia, gente. Boa noite. É, falar do Dantas é, primeiro, boa noite a todos. É fácil. Ele está na frente de vários alunos dele aqui na Box Top. Dantas é um cara que me ensinou a gostar de trabalhar nessa questão de direitos humanos. Eu fazia isso naturalmente, mas o prazer que eu tive em conviver com o Dantas e aprender e melhorar e procurar através de muito estudo buscar a luta correta com discernimento, com o pé no chão, com muita coragem, do jeito que esse pernambucano da Suíça e agora os asquenses e ele brinca que ele nasceu na Suíça. Mônica, eu vou te falar uma coisa. Lá no Box Top ele faz cada comida e, gente, vai, é um de dois, carne do sol e aí vai. E ele vai, a Erika sabe, ele vai que põe aquele avental, já chega com as sacolas, a gente sabe que tem comida gostosa quando Dantas está por lá. Mas é isso. E, além disso, o trabalho que ele tem lá com a gente, cara, um voluntário que é da Box, a Box Top passou por um momento, está passando por um momento bem complexo e, olha, a Box Top era uma antes do Dantas depois que o Dantas passou a olhar com carinho como ele olhou para várias entidades na cidade de Osasco é verdade. O Dantas trouxe uma luz para muitas entidades sérias que tem aqui na cidade a Box Top é uma delas. O Dantas foi professor de teatro desse núcleo que já já vai fazer uma peça para vocês também. O cara mergulha e ele passa essa mensagem de que a criança está aí dentro de cada um de vocês. Está dentro sim. Essa semana eu vou contar um fato muito interessante que eu comentei com minha esposa Verinha e com o Pedrinho no café da manhã. Semana passada eu estava no shopping aqui de Osasco fazendo um lanche e dois garotos me pediram dinheiro para comprar lanche. Eu prontamente falei mas é para lanche mesmo? Eles estavam no vestido e tal. E eles falaram é moço é para comprar lanche. Foi quarta-feira e tinha uma promoção lá e eu dei o dinheiro e falei olha é para comprar o lanche. eles saíram e eu fiquei de olho a segurança parou os dois eles falaram que eu tinha dado o dinheiro para eles comprarem o lanche ficaram na fila de um fast food e daquela fila eles começaram a apontar para outra lanchonete e eu de longe olhando né gente e aí saí os dois da primeira fast food foi para a segunda e assim foi circulando até sair do nosso do meu raio de visão os dois garotos e eu fiquei nossa só que eu vi eles dobrando e entrando numa loja de jogos eletrônicos eu terminei meu lanche e fui procurá-los pensando porque o Dantas colocou isso dentro de mim cara está dentro de cada um deles basta a gente sabe regar os lírios do gueto chegando na loja de eletrônicos eu encontrei os dois garotos jogando jogando videogame e eu fiquei tão feliz gente naquele momento eu lembrei do Antônio Dantas a criança está aí basta a gente acreditar da oportunidade é isso que a gente tenta fazer na Box Talk e é isso eu fiquei muito feliz de falar com os dois garotos e eles estavam moço a gente só veio jogar eu falei joguem à vontade né porque todo mundo leu o pensamento saíram para usar droga ou qualquer outro não eles estavam jogando videogame e Dantas sempre passa isso é possível é só dar oportunidade então Régia você está super parabéns nada mais justo o suíço pernambucano e agora os asquenze danos merecem uma salva de palmas convido o senhor Márcio Silva apresentando os conselhos tutelares de Osasco a usar a tribuna palavra de sua Márcio Boa noite a todos eu quero começar a minha fala que é de 3 minutos por conta do tempo avançado agradecendo ao doutor Linnoso que eu quero fazer aqui um parênteses doutor de que essa semana nós fomos homenageados pelo executivo e pelo legislativo então em seu nome eu quero cumprimentar todos os vereadores dessa cidade agradecer a parceria que o legislativo tem tido com a pauta da criança e adolescente não é com o conselho tutelar mas com a pauta da criança e adolescente e dizer que todas as vezes que pautarem temas relacionados a criança e adolescente que nós podemos continuar com essa parceria porque na verdade Osasco daqui a pouco nós não vamos mais estarmos aqui Osasco é essas crianças que estão aqui é o futuro deles então se nós hoje pensarmos em políticas públicas que vão garantir direitos dessas crianças nós vamos pensando em Osasco e aí eu quero dizer a Bruna Bruna o período em que seu pai esteve fora talvez no convívio familiar defendendo o direito de criança e adolescente nós temos que agradecer porque muitas dessas crianças de Osasco hoje tem direito garantido e não tem direito ameaçado ou violado por conta de um trabalho como do Antônio Dantas eu quero cumprimentar a vereadora regia doutora essa iniciativa em seu nome cumprimentar todos da comissão da criança e adolescente porque também tem sido parceiro da pauta da criança e do adolescente cumprimentar a Mônica Veloso do sindicato leva o meu abraço nós somos uma família né Mônica nós estávamos comentando ali agora o Dantas entrou no sindicato em 1997 junto comigo o Dantas entrou para a diretoria eu ainda um adolescente do departamento jurídico do sindicato e ali nós conhecemos o Dantas foi ali que eu conheci o Dantas e de lá para cá já se passam 20 anos em que a gente está junto debatendo o tema da criança e adolescente em 2001 Dantas não sei se você vai lembrar você ia para o Conanda fazer essa discussão e você me ligava e falava Marcia você pode me pegar no aeroporto e nós vínhamos do caminho do aeroporto até Osasco comentando quais eram as discussões que estavam sendo quais eram as discussões qual eram os temas que o Dantas estava debatendo lá no Conanda em Brasília já naquela época em 2001 e de lá para cá nós temos trabalhado junto e de 2008 eu posso dizer porque eu tenho acompanhado o trabalho do Dantas à frente do CMDCA e como a Mônica muito bem disse o CMDCA antes do Dantas é uma coisa depois do Dantas tem uma responsabilidade maior porque o Dantas trouxe para a cidade de Osasco um processo igualitário e um processo com lisura quando se trata de unificação de eleição unificada dos conselheiros tutelados nessa cidade eu quero cumprimentar ao Cristiano parabéns pelo trabalho Cristiano em seu nome dizer que eu não sei como é que vocês fazem no dia a dia para manter uma instituição sem recurso mas eu acho que é um sonho de ver o Osasco melhor de ver essas crianças e um futuro melhor parabéns a vocês em seu nome eu quero cumprimentar todas as instituições aqui tem o Márcio que cumprimenta que representa o Viveri então em seu nome eu quero cumprimentar todas as instituições aqui da nossa cidade agradecer também a presença da professora Maricela Santos Graciane a quem nós temos aprendido muito nós no conselho Dantas como presidente formou a gente com a capacitação da PUC eu sou honrado hoje por ter em meu a minha sala um diploma em que eu fui capacitado pela PUC obrigado professora pelos trabalhos e por esses anos de dedicação a ter o tema da criança e do adolescente para encerrar minha fala eu quero agradecer a presença de todos e dizer Dantas que essa honraria não é para ficar meramente na tua parede e toda vez que você passar por ela eu quero que você lembre e que você se esforce ainda mais para fazer ainda mais o que você já tem feito fazer ainda mais pela cidade de Osasco pelas nossas crianças essa honraria eu te conheço muito bem não vai te deixar envatecido e também não vai te deixar uma pessoa que vai achar que já chegou ao ponto final isso vai te deixar ainda mais motivado a defender direitos humanos de criança e adolescente parabéns Dantas eu sou assim eu não falo em nome dos 15 homenagem do Dantas eu falo enquanto seu amigo alguém que acompanha o seu trabalho nessa cidade está de parabéns doutora Regia a Câmara Municipal porque aprovou isso é um trabalho também dos vereadores que eles podiam ter falado não nós vamos aprovar essa homenagem com o Dantas então está de parabéns a Câmara que é presidida pelo doutor Lindozo a todos os vereadores a todos vocês a família do Dantas parabéns porque esse título é do Dantas mas é compartilhado com todos nós porque o Dantas precisa de uma família dando apoio precisa de atores na cidade precisou da Mônica quando esteve no sindicato e ainda precisa então o Dantas divide esse emprego com todos nós essa noite Dantas continue não fique envaidecido com esse título continue porque nossas crianças precisam de vocês não só em Osasco o Estado e o país também dependendo do direito de criança e adolescente muito obrigado a todos bom eu vou falar daqui mesmo falar um pouquinho a hora já avançou bastante mas eu só quero dizer Dantas você que vem lá do Nordeste é mais um nordestino assim como eu eu vim do Maranhão e você veio do Pernambuco perguntei pra você você é da cidade de São José do Belmonte e com certeza você veio com a mala cheia de lá pra cá cheia de sonhos e tenho certeza que você está realizando seus sonhos aqui na nossa querida cidade de Osasco você não é Osasquense de nascimento assim como eu também não sou mas nós somos os Osasquense de coração eu tenho verdadeiro orgulho de pessoas como você e são pessoas como você que nos motivam e que fazem com que a gente caminhe nessa água vamos dizer assim estrada que é pra lutar por uma cidade melhor porque não é fácil pessoal é muito difícil parabéns querido nós temos verdadeiro orgulho de você solicito a senhora secretária que proceda a leitura dos dizeres do título de cidadão Osasquense e osasquense a sua parte é contornada Câmara Municipal de Osasco Estado de São Paulo a Câmara Municipal de Osasco de acordo com o decreto legislativo número 23 de 2017 confere ao senhor Antônio Dantas o título de cidadão osasquense em reconhecimento aos relevantes serviços prestados osasquense Osasco 24 de novembro de 2017 doutor Elisandro Márcio da Silva Lindooso presidente doutora Régio Maria Bebea Sarmento proponente Jefferson Ricardo da Silva primeiro secretário doutora Mônica Cristina Pereira de Godói diretora secretária chegando a razão desta solenidade convido a nobre vereadora doutora Régio autora da propositura os demais membros da mesa diretora para que juntamente com esta presidência façamos a autória do título de cidadão osasquense ao senhor Antônio Dantas DANTONI 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 Aplausos Aplausos Chegou aquela hora que nós vamos O virou homenageado Então, tantas Palavras suas, por favor Fique à vontade Aplausos Até minha cola é complicada de entender Bom, eu quero Eu estou Estou emocionado E, segundo, eu quero agradecer Ao presidente da mesa Ao presidente da câmara, ao doutor Lindosso Por pautar A solicitação da minha amiga Vereadora, doutora Regio Muito obrigado a quem eu agradeço Em nome do doutor Lindosso Em nome da minha amiga Regio Agradeço ao Poder Legislativo Aos 21 vereadores que essa cidade tem Sem sombra de dúvida Eu tenho Em todo o meu reconhecimento Do Poder Legislativo que está cumprindo seu papel Na nossa cidade, então muito obrigado Aos meus amigos que se encontram na mesa Que me cumprimentaram um a um A professora Estela, minha orientadora A mentora acadêmica A Mônica Veloso A Mônica Sabe A Mônica, ao Jodalias, ao Clemente A Gonçalo A Mônica foi quem me deu a oportunidade Dentro do sindicato Porque eu podia atuar Eu lembro que quando a gente ainda era mais jovem Nós somos jovens Nós éramos mais jovens ainda A gente andou esse país Todas as capitais Fazendo formação, capacitação Para os dirigentes sindicais E a Mônica, ela sabe que Eu cheguei aonde eu cheguei Porque a Mônica me deu a oportunidade E aí Mônica, sem sombra de dúvida Eu só tenho a te agradecer A você A toda a diretoria do sindicato Que é a época que a gente concunha E a todos os trabalhadores Que eu tive a honra de defender Por 12 anos Enquanto eu estive diretor Do sindicato de metalúrgico dos anos Foi lá que eu conheci o Marcio Que depois ele entrou na militância também E hoje é conselheiro do Pernal Muito obrigado Pela contribuição de vocês E pela oportunidade que vocês me deram Para eu aprender Ao Cristiano Que hoje é presidente da Box Top E que sem sombra de dúvida Eu aprendi Eu mudei minha visão Olhando Uma comunidade Lá do Jardim Manal Júnior Que tem Crianças Que precisam ter um olhar Mais responsável Dos poderes constituídos Dos conselhos municipais Do poder executivo E do poder legislativo Foi lá que Sem sombra de dúvida Mudou cada vez mais A minha visão Eu não tenho dúvida Eu sempre tive a convicção De que a criança É quem tem que nos ensinar Às vezes não é o adulto Que tem que ensinar a criança O adulto tem que aprender Com a criança Porque o mundo da criança É um mundo natural Então ele tem muita A nos ensinar Nós adultos Estamos num mundo viciado Num mundo da sobrevivência Num mundo aconchado Num mundo horrível Às vezes de viver Então a gente tem que se espelhar Nas nossas crianças Para poder aprender Para que a gente tenha Uma relação social Cada vez melhor Então acho que Cumprimentar a todos Da mesa Sem sombra de dúvida Cumprimentar o público Aqui tem muitos alunos Da Box Talk Tem muitos amigos Muito obrigado Dizer aqui o dia de hoje 24 de 11 Para mim será um dia Que eu esqueci E eu quero primeiro Agradecer a Deus A gente não pode deixar De agradecer a Deus E agradecer aos meus pais A Deus pela oportunidade Pelo fôlego de vida E aos meus pais Pela minha existência Então eu sou muito grato A Deus e aos meus pais Agradecer a minha família Que hoje se encontra aqui Nem todos estão Nem teve alguns Que ainda estão Numa cidade chamada Montrô, na Suíça Não deu para comprar Comprar passagem Montrô, na Suíça É uma cidadezinha pequena Na Suíça Que fica divisa com a Áustria Então não deu Para vir todo mundo Mas veio um monte Veio alguns familiares Que estavam aqui mais próximos Então agradecer a minha família Sem sombra de dúvida A gente sem base familiar Nós não somos nada Não somos ninguém E às vezes Tem coisas Que A gente esquece Da gente Esquece da família Em função De um som No coletivo Quando a gente Pensa no coletivo Às vezes o indivíduo Fica sozão Eu digo porque Na militância De direitos humanos Tem muitos militantes De direitos humanos Que fazem belo discurso De família E às vezes Ele não tem família Às vezes a família Eu tenho Mas ele não tem família Então a luta É sempre árdua Alguém Alguém vai ficar sem Porque nós não somos Nós não podemos Não somos igual a Deus Que é um potente Um presente E está em todos os lugares Mas às vezes A gente tem que fazer Uma escolha E que às vezes Essa escolha Para o coletivo Mas aí Assim Eu sem sombra de dúvida Eu agradeço A minha família A minha esposa Érica A minhas duas filhas Beatriz e Bruna As minhas irmãs As minhas irmãs Pela compreensão Pelo apoio Que me deu Para que a luta Que eu travei Pelo princípio de vida Sem sombra de dúvida Alcançasse esse resultado Eu só luto Pela criança Pelo adolescente Pelo jovem No nosso país Porque eu sei O que é Trabalhar Trabalhar ainda Na fase de criança Porque eu trabalhei Eu ralei Ralei Não sei Daqui quem sabe Mas eu ralei Feijão Ralar feijão É quando você planta E aí sai uma quantidade De feijão De pé de feijão Que é para ter três Pezinho E aí às vezes sai seis Porque a máquina Despergisse Então você tem que ralar Você tem que ir lá Tirar os três E deixar só os três E é o dia inteiro Acocorado É o dia inteiro abaixado E aí A criança faz isso Porque a musculatura Da criança Ela é mais flexível Se você colocar um adulto Ficar oito horas por dia Abaixado Ralando feijão No outro dia Ele não consegue se levantar A criança faz isso E faz mês Faz ano Porque ela é muito flexível Ela está no processo De desenvolvimento Mas isso não é bom Não foi bom para mim Sem sombra de dúvida Eu confesso Que não foi bom para mim Isso para mim Foi muito ruim Mas hoje Na fase adulta Serve como aprendizagem Isso me serve de base Para que Crianças e adolescentes Não tenham seus direitos De orado E muitas vezes Dentro da própria casa Mas nem fora de casa Então isso é A mola Propulsora Que faz com que eu enxergue Em que a criança Tem muito o que nos ensinar Nós temos que aprender Com a criança E lutar Para que cada vez Mais militantes Não permitam Que crianças e adolescentes Tenham seus direitos De orar E isso Às vezes a gente tem que renunciar Muitas vezes O convívio Com a família Então eu peço Essa homenagem Sem sombra de dúvida Em público Aí desculpa Porque muitas vezes Estar ausente de casa Para a minha família Mas eu entendo Que a família Tem que ir junto Porque assim A luta não é só minha A luta é nossa A luta é de uma sociedade A luta é de uma casa A luta é do bairro É dessa comunidade A luta é nossa Sem sombra de dúvida A luta é nossa Às vezes Nossos filhos Nós que somos militantes Eu digo sempre Que às vezes A gente não está sabendo Educar nossos filhos Enquanto a gente está Na militância De direitos humanos Para combater A violação de direitos Às vezes Nossos filhos Estão sendo muito capitalistas E aí Por que quer ir para a chove Quer ir para tal lugar Não é isso Quer consumir Cada vez mais O sistema capitalista E aí A gente não está Ensinando A gente não está Aprendendo Com as nossas crianças Porque o processo De aprendizado Ele vai e vem Assim como dizia Paulo Freire Você ensina E você também aprende Então você precisa Aprender com a criança Você precisa ensinar a criança Que a vida É convivência coletiva Às vezes a vida Não é Mc Donald A vida dentro de casa É um bom diálogo É uma boa brincadeira Porque é isso A gente aprende Mas enfim Eu quero agradecer Aos meus amigos Que aqui se encontram Amigos de sindicato Amigos de faculdade Amigos de conselho municipal Amigos de conselho tutelar Estou vendo o Marcos Miguel Que a gente Teve o prazer De trabalhar junto No CMDCA Sem sombra de dúvida Era um outro conselheiro Que Que Deliberou Sem sombra de dúvida Não foi só eu Sozinho Mas Éramos 18 conselheiros Depois passamos Para 36 conselheiros Que ajudou Fazendo que a política pública Nasça em Brato de Osasco E também no Brasil Que eu pude contribuir Tivesse um outro olhar Para a proteção integral A Câmara Municipal Os 21 vereadores Já agradeci E quero também agradecer A oportunidade de aprender Durante 4 ou 5 anos Que eu passei Pela administração pública E foi na administração pública Que eu conheci muita gente Muita gente boa Está aqui a Lorraine Que a gente aprendeu muito Lorraine hoje É a esposa do doutor Lindosso Quando a gente trabalhou junto Na administração pública A gente aprendeu A gente olhava Que Precisava Precisava Precisa Desburocratizar Para que os recursos públicos Cheguem de fato A quem precisa E aí eu aprendi muito Com a Lorraine Aprendi muito Com muita gente Que me ensinou Na administração pública Foi um outro olhar Porque eu vim Eu vim dos sindicatos Metalúrgicos Às vezes Acoxado Para deliberar Na pauta Na porta do fábrica O patrão pedindo Que você Delivere a greve Aliás O trabalhador pedindo Que você Delivere a greve O patrão O patrão Não faça isso Um te chamar de zão O outro te chamar De filho daquilo De filho da outra E aí você No meio Precisava Precisava Decidindo Então eu vim A minha vida A minha militância O meu processo de formação Sempre foi Eu diria que Na situação Mais adversa Possível Mas eu aprendi Eu aprendi E Osasco Me acolheu Osasco Me recebeu Osasco Hoje Me reconhece Me reconheceu Eu só tenho a agradecer A comunidade de Osasco Eu só tenho a agradecer A sociedade A quem A muitos amigos Que eu fiz Eu diria que não Amigos Mas amigos Irmãos Irmãs Tem duas pessoas Que eu não posso Deixar de citar Que pra mim É duas irmãs A companheira Estela Gonçalves Eu gostaria de pedir Uma salva de palmas A Estela Gonçalves E A minha A minha segunda irmã De coração E de luta Que é a Gil Uma salva de palmas Para a Gil Da Associação Família Enfim E várias outras Pessoas Que sem sobra de dúvida Hoje eu tenho clareza Que eu não ensinei Eu aprendi Eu aprendi Com muita gente Muita gente Que me ensinou A fazer as coisas E olhar Cada vez mais O mundo Que é possível Se transformar O mundo Que é possível A gente mudar A partir De um processo De educação Cada vez mais Consciente Cada vez mais Com base Não sei que Que a hora Está avançada Eu quero encerrar Mas eu quero deixar Para a reflexão Nossa Dizer que Esse título É nosso Esse título É coletivo Título de cidadão Osasquense Agora eu tenho Eu já tinha dupla cidadania Nacionalidade Desculpe Dupla nacionalidade Suíço e brasileiro Agora Pernambucano São José do Belmonte E Osasquense Então Estou igual Paulo Freire Daqui a pouco Paulo Freire Era um povo Mas tinha título Mas enfim Não é essa Minha pretensão Mas eu quero De fato agradecer Muito Pela presença De vocês Pela oportunidade Que deram De eu aprender Ao Cícero Está aqui Muito obrigado Pela Cícero Do CEF Ao Gilberto Ex-conselheiro Tutelar A todos os atendidos São meus alunos Da Vox Top Toda a coordenação Da Vox Top Os professores As minhas irmãs Maria de Luz Francisca Ao meu irmão Francisco Também A minha cunhada Cida A minha sogra Dona Lilda A minha esposa Érica Ao meu sobrinho Pereira Ao meu sobrinho Ronaldo E as minhas duas filhas Beatriz e Bruno E por fim Gente Eu diria que A nossa luta Quero deixar aqui Uma Uma Um cântico Bíblico Que eu acho Que a nossa luta Ela tem Esses fundamentos É um cântico 212 212 Que diz o seguinte Os guerreiros Se preparam Então todos nós Somos guerreiros Nós estamos na guerra Na guerra Pela sobrevivência Na guerra Pela luta Dos direitos humanos Então nós somos Guerreiros Eu no cântico 212 O canto Bíblico Que eu acho Que tem tudo a ver Com essa Ceremônia Diz o seguinte Eu quero estar Com Cristo Onde a luta Se travar No lance Imprevisto A nossa A vida É muito Imprevisível No lance Imprevisto Na frente Na frente Me encontrar Até que possa Ver a glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai me coroar Acho que esse momento É um momento de coroação É um momento divino Muito obrigado Por vocês existirem Muito obrigado Por vocês Me ensinarem A enxergar a vida Me ensinarem Cada vez mais Jornar um mundo melhor Muito obrigado Por dar a presença de vocês A todos os meus amigos A todas as crianças E a todos os meus familiares Muito obrigado Estou muito feliz Muito obrigado Parabenizando aqui O nosso suíço O paldestino O paldestino Suíço Como que é Convido a A nossa Curiadora A professora Doutora Regia A fazer a entrega De uma Boquê de flores Para Dona Erika Dantas Esposa do Moço Pinajão O paldestino Lâ Vil O paldestino Arc Aplausos Quero agradecer A todos os presentes E agradecer Verdade Tem as flores do nosso panageado, né? Aplausos 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 Agora eu quero chamar a Ana Clara, que está aí? Ficando Aplausos Uma surpresa As flores são maiores que ela É Aplausos 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 Bom, agora sim, quero agradecer a todos os presentes, agradecer ao pessoal do cerimonial, e, evidentemente, sempre desempenho um papel fundamental para que essas sessões aconteçam, agradecer a todos aqui da mesa diretora, em especial ao nosso homenageado, e, para repetir, ratificar o orgulho que a gente tem de você, do seu trabalho, da pessoa que você é, agradecer a minha esposa, que sempre tem me acompanhado, e sempre tem se dedicado também pelas lutas, pelas questões sociais da nossa cidade. Obrigado, amor, eu amo você. Quero finalizar agradecendo também a Deus, se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui. A Stephanie Gabriel, após o encerramento, a Stephanie Gabriel, Thaís, Ana Clara, Kathleen e Ellen estarão o poema do Garoto Inglês, de 1940, de autoria do Manoel Barros, em seguida, será apresentada a peça Maria Boneca, Maria Linda Bela na Luta contra o Trabalho Infantil, o elenco é o Breno, Thales, Deise, Evelyn, Camille, Maria Luísa, Letícia, Lavinha, Pedro, Lívia, Vitória Cristina, Vitória Fernandes, Gustavo, Guilherme e Bianca, os professores de teatro, Isabel Galende, Verinha Carvalho e Antônio Dantas. Para finalizar, ouviremos Asa Branca e Ele Exaltado, interpretadas pelo violinista Guilherme Marrios, participantes do projeto Box Top do meu amigo. Por favor, permaneçam sentados e eu declaro oficialmente encerrada a apresentação. Boa noite a todos. Obrigado. Poema do menino inglês de 1940. A rua onde eu morava foi bombardeada. Nunca nos havíamos que pensar que uma coisa dessa pudesse acontecer realmente. Não ficou de pé, uma só de nossas casas, com seus cereais vermelhos, perlitos e as folhagens. Ontem e tarde, quando vi o pai de Kitt voltando do trabalho, e nunca mais eu virei, porque por onde ele passou, agora as vidas fumam silenciosamente. Ah, nós brincavamos, nós vivemos com os lagos azuis. Crenço dançava os cabelos só em torno de azuis. E eu, como turma, que a senhora apareceu em corpo, só para o meu jantar. Ela chorava. Agora parece que estou me expidindo de alguém, de alguma coisa que vai morrendo dentro de mim mesmo. O que seria? Seriam aquelas cortinas velhas de nosso janela? Aqueles moros tão conhecidos nossos, os móveis da tua casa quente, seriam os homens tão miseriosos de nossas ruas? Agora, sinto questão dessa gente de alguma coisa, de alguma coisa que vai morrer dentro de mim mesmo. Autor Manoel Fiatos Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu queria ver. Era estudar, brincar, sonhar. Não faria isso nem de brincadeira, Maria. O velho do mal pode ouvir, senão você já sabe o que acontece. Mas, Flora, eu não estou falando do nada, Gerardo. Eu tirei com o nosso. Eu tirei de todas as crianças. Eu não sei. Mas só para o velho do mal, as crianças têm que trabalhar. Por isso é melhor a gente preparar logo todos esses bichos. Ah, já parei. Flora, olha só quanto eu tenho que dispensado. Olha só essa boneca. Eu não tenho sentido nenhum. O que é? Eu não tenho sentido nenhum. Olha só esse urso. Só porque perdeu a cor veio o arame de ti. Flora, vem cá. Olha só essa boneca. Não tenho sentido nenhum. É, Maria. O seu Flora sabe que ela não assustava toda vez que eu era ela. Ela não assusta ninguém. É o contrário. Tem algo diferente. Não sei. O quê? O que é? Flora. Ela fala. Ai, meu Deus. Vocês estão fazendo coisa do velho do mal. Não, não. Bem, eu não sei que nem a gente me conhecida. O que você disse? Nada. Estão falando com amigos de vocês. Que amigo? Ei, mulher. Você não pode me ver. Como assim? Sim. Só que esse nosso velho tem uma missão. Mas como assim? Mas como assim o quê? Ai, está pensando lá. Você me chama Linda Bela. Hã? Linda Bela? Linda Bela? Esse é o seu nome? Acho que sim. Foi a senhora que você escolheu. Fala com uma missão. A missão chama todas as crianças ao carro do velho do nó. E levá-los para mostrar você. E eu me chamo Linda Bela. E vi lá no mundo cantar dos nomes deles. E onde fica esse lugar? Depois das minhas arco-íris. Onde as pessoas cantam, dançam, sonham, eles realizam seus juntos. No mundo da passagem. Que? Foi difícil. Não falava de mais vida. Não sabia. Ah, foi você, seu ministro, ente. Aliás, não tem. Mas eu achei sua mãe. O que disse? Espera. Ele é uma amiga, uma trouxe com a mulher. Ah, pô, a minha irmã. Eu não queria trabalhar pra ele. Lindo Bela. Vai falar uma besteira. Tem os grupos pra ele. Eu disse que é menina. Diz que seria um prazer trabalhar pra você mesmo. É assim que eu gosto. Eu não queria ir se cuidar pra você mesmo. Enquanto a vocês. Quero mais mais e mais também. Sim, senhor, vai fazer. É assim que eu vou fazer. É assim que eu vou fazer. Gente, gente. Rezamos ao jeito de sair daqui urgentemente. Mas não tem jeito. Nossa, é só uma mulher. E uma trinconia assim. Mas fica, não é jeito. Passa aí. Não tem jeito. Uma vez vou daqui para sempre. Mas e só a controla tem uma solução? É o frais. Diga a solução. Eu? Que é o frais. O frais é um amigo invisível. Ele é repressor. Absurdo bem. A pessoa não tem jeito. Ele não tem jeito. Ele não tem jeito. Ele é muito forte, ele sabe? Eu queria um amigo ao frais. Mas não nos mostramos. O problema é que muitas vezes a pessoa impede que a pessoa se vai infestir. Então quer dizer que eu posso ser um amigo invisível? Sim. Principalmente no acerto. O sapato que eu estou achando ele aparece. Eu acredito em amigo invisível. Eu acredito em amigo invisível. Nós acreditamos em amigos invisíveis. E aí você, o que está comendo aqui? Você está bem. Sim. E por que não? Está bem aqui? Finalmente você está bem aqui. Não fique triste. O mole vai aparecer. Mas quando o risco vai trocando, fácil ele vai se gravar no pé do mal. A gente podia... A gente podia... A gente podia... Que tal? Pum! Meu prazer é que é silêncio. Aleluia! Aleluia! Toda luz que nasceu no chão tem que ser real. Aleluia! 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 Toda luz que nasceu no chão tem que ser real. Foi o meu amor. Que me disse assim, que de acordo, a mulher não há de mim. Foi o meu amor. Que me disse assim, que de acordo, a mulher não há de mim. Quem é você? Ah! Eu só te assinei. Eu só quero... Minha amiga invisível, eu a encontrei e ainda por cima até a solução de todo o nosso problema. A música! A música! Mas como assim é a música? A música só o coração mais delicioso de um ser, que pode tocar a corda do velho do mal, a fazer que ele nos liberte. Eu também, que irá nos levar um descansar dos meus prazeres. Então vamos colocar na surpresa em prática. Velho do mal! Velho do mal! Ô, velho do mal! Ô, velho do mal! Quem me enxerga? Não dá pra me dar um custo a fazer. Depois eu mandei as crianças que não vai ganhar muito dinheiro. Alequim! Alequim! Dourado! Que nasceu no campo sem ser ser meado. Alequim! Alequim! Dourado! Que nasceu no campo sem ser ser meado. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alequim. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alequim. O velho do mal, ao ouvir a música, ficou totalmente perturbado e se joga ao chão, enquanto as crianças o fazem carinho. A linda melodia fez com que ele recordasse o tempo de criança, o tempo que reagiava em sonhos e amigos invisíveis, o tempo que viajava para lugares sustentos através da imaginação, mas que foi interrompido quando fizeram dele escravo trabalho infantil. O que eu fiz em todas as crianças? Sim, só foi muito mal! Tirou todos os nossos direitos. É, de brincar, de jogar, de sonhar. A pessoa que viu assim existe que está com a raiva em síntese, não? Se chama dormém dos membros, que chama dorme dos membros e mais duro. Não deixava subindo quanto vou a causa do ericônia em todos os outros momentos, em salão, 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 salão. Te vai whether a gente gostou de se jogar de doce. O senhor tinha me acalpe de todo mundo. Você tinha de deixar de ir. Sei que eu tinha assistido como fazer. O senhor não pode desobrigar na cidade? Sim. Nós fizemos isso. Vamos ver. Não, senhor, essa missão acaba aqui, mas é que você lembra o jogo, sou um trabalho contigo. Essa história acaba aqui. Obrigado. 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 Obrigada. Acho que isso que vimos hoje demonstra o quanto o Cundentas é importante na vida da gente, especialmente na vida da galera. Cundentas, o quê? Tudo bom? Tudo! Boa noite. Obrigada. Não vai dar boa noite? Abertura!